Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim aqui para mais um vlog de produção, mas antes de eu dar início nesse vlog de produção com essas cores lindas eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal para estar se inscrevendo aqui embaixo do nosso vídeo nós temos um botão em vermelho escrito inscrever-se é só vocês clicarem lá e pronto, já estão inscritos aqui no canal depois ativem o sininho em todas para receber todos os vídeos que eu posto por aqui e você que já é inscrito, você que acabou de se inscrever, não se esqueça de deixar um joinha no meu vídeo porque é muito importante que vocês deixem o joinha para o YouTube entender que vocês estão gostando desse conteúdo e encaminhe ele para muito mais pessoas e também interagindo com os vídeos o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e sempre que eu postar um vídeo novo aqui no cantinho ele vai estar enviando para vocês então pessoal, hoje nós vamos estar trabalhando com essas cores lindas nos tons de laranja olha que lindo, deixa eu mostrar mais de pertinho aqui nós temos o fio cru e o fio laranja olha que lindo esse laranja vivo são os dois fios da FFA Barbantes vou estar trabalhando também com esse mescladinho lindo e com o nosso verde para estar fazendo as folhinhas e aqui gente, dessa combinação de cores eu vou estar produzindo para vocês um jogo de banheiro para colocar na minha pronta entrega e o nosso jogo de banheiro vai ser o jogo de banheiro barrado duplo que nós temos a videoaula aqui no canal então aqui no nosso canal vocês encontram as quatro peças desse jogo de banheiro lindo que é o tapete da pia, o tapete do pé do vaso, a tampa do vaso e o porto papel higiênico mas no nosso vlog de produção de hoje eu vou estar produzindo apenas três peças eu vou fazer com vocês o tapete da pia, o tapete do pé do vaso e a tampa do vaso então como vocês podem estar observando eu vou utilizar aqui os barbantes da FFA Barbantes para quem não conhece a FFA Barbantes é uma fábrica de barbantes artesanais lá de Embuguaçu e ela produz esses fios lindos, super macios e com essas cores maravilhosas a FFA Barbantes, além de estar produzindo os fios tradicionais na numeração 6 e 8 ela produz também o multicolor e agora ela tem o mescladinho, não, o peludinho, gente então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o Instagram da FFA Barbantes para vocês estarem indo lá seguir eles porque como é uma fábrica de barbantes artesanal toda semana as cores produzidas são diferentes e no Instagram deles eles postam sempre as cores que eles estão produzindo então vocês conseguem ver as cores e aí escolher as cores que vocês desejam e depois entrar em contato com a Fran pelo WhatsApp que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo aí vocês mandam uma mensagem para ela ela manda a tabela de cores, os valores vocês fazem a comprinha de vocês e aí vai chegar esses barbantes lindos no conforto da sua casa e o melhor de tudo é que a Fran vê também qual que é a melhor forma de envio se é pelo correio ou se é por transportadora então gente, já vão lá no Instagram anotem o WhatsApp da Fran e façam o pedido de vocês como vocês podem observar aqui, ó eu vou estar trabalhando com esse fio cru olha que lindo, gente, esse fio cru deixa eu virar para vocês verem, ó é um fio bem branquinho, bem clarinho não tem, ó, nenhum pelinho super macio e ele é um fio de numeração 6 deixa eu virar aqui para vocês verem, ó é um fio de numeração 6, tá? vem um quilo o tês dele é 885 e eu vou estar combinando com esse laranja lindo aqui, ó olha que cor mais linda, gente para estar fazendo um jogo de banheiro é um laranja bem bonito eles têm dois tons que é o laranja e esse aqui que é o laranja vivo que é o que eu vou estar utilizando hoje e para fazer as nossas flores vou usar essa mescla maravilhosa que tem laranja, amarelo tem um tonzinho de abóbora que é a cor 39 também lá da FFA Barbantes e no mescladinho, gente vem aqui, ó, 200 gramas, tá? então, dá para a gente produzir bastante flores e vou usar para fazer as folhinhas esse verde lindo que é o gramado número 9536 então, vou usar aqui todas esses fios aqui são fios de numeração 6 por essa razão eu trabalho com agulha de crochê, ó de 3,5 milímetros estou adorando a minha agulhinha nova minha agulha Clover muito gostosa de trabalhar tem tesourinha de arremate balancinha porque eu vou estar pesando tudo para vocês vou fazer as flores volto aqui pesando depois as bases no cru e por último aqui, ó o nosso laranja para fazer o barrado final e como eu disse para vocês nós temos a videoaula desse jogo aqui no banheiro então, eu vou deixar também na descrição do vídeo o link das videoaulas, tá? vou deixar aqui o link das 4 peças mesmo fazendo só 3 porque se vocês quiserem fazer o joguinho completo de vocês vocês conseguem fazer as 4 peças, tá bom? e junto eu vou deixar para vocês o link do meu Instagram e do meu Facebook caso vocês queiram ver as pecinhas que eu produzo a combinação de cores que eu faço é só vocês estarem indo lá me seguir nas minhas redes sociais e se vocês também gostarem de algum trabalhinho que eu produzo e quiserem encomendar é só vocês mandarem um direct para mim por lá que eu faço o orçamento para vocês e envio para todo o Brasil então, pessoal agora, bora lá crochetar voltei, pessoal com as nossas flores finalizadas e olha como elas estão ficando lindas aqui, se vocês observarem tem bastante fiozinho porque eu faço o arremate delas só que eu deixo para cortar e pôr a colinha no final somente quando eu terminar a minha peça por isso que vocês estão vendo aqui fiozinhos ainda e tem esse primeiro fiozinho aqui do meio que como ele serve para passar a pérola eu também deixo ele aqui porque no final da peça eu passo a minha pérola e ela fica bem bonita, tá? para estar fazendo esse jogo de 3 peças que eu vou fazer o tapete da pia a tampa do vaso e o tapete do pé do vaso eu usei, ó, 3 flores para o tapete da pia duas para o tapete do pé do vaso e mais duas para a tampa do vaso então são 3, 4, 5, 6, 7 flores vou ligar aqui a nossa balança para a gente pesar quanto que ficou cada florzinha dessa então, ó, uma florzinha deu um total de 16 gramas deixa eu focar bem para vocês verem vou colocar aqui, ó as duas florzinhas do tapete do pé do vaso 33 gramas vou pesar aqui, ó mais duas florzinhas para o tapete da tampa do vaso, ó 33 gramas e aqui as três florzinhas para o tapete da pia que deu o total, ó de 49 gramas 48 agora então, se eu pesar as sete flores juntas deu um total de 113 gramas do nosso fio multicolor agora eu vou lá pegar o meu fio cru e vou começar a crochetar as bases do nosso tapete e conforme eu fizer as três bases eu volto aqui mostrando para vocês então, bora lá crochetar voltei, pessoal, com vocês com o nosso, né as nossas bases dos nossos tapetinhos já finalizados então, aqui eu tô com a base da tampa do vaso aqui embaixo eu tô com a base do tapete da pia e aqui com a base do tapete do pé do vaso eu já pesei tudo separadinho para vocês e eu vou estar passando o quanto que eu gastei no fio cru para estar fazendo essas bases para fazer as duas flores como nós já pesamos eu gastei um total de 33 gramas então, eu pesei a base tirei as 33 gramas e de cru eu utilizei um total de 139 gramas, tá? para fazer essa base no cru eu trabalhei aqui, ó duas carreirinhas no cru na hora de fazer o square tá vendo como na videoaula uma, duas e aí nessa segunda aqui é onde eu faço a união depois eu vim trabalhando com pontos altos fechados por mais uma duas, três, quatro cinco carreirinhas eu trabalhei nesse jogo uma carreirinha a menos do que na videoaula na videoaula eu faço seis mas como é para pronta entrega para ficar mais barato também, às vezes se a gente faz muito grande não cabe no bem do da cliente eu diminui uma carreirinha e fiz com cinco e aqui embaixo as duas carreirinhas de leque como na videoaula tá? então, nas três peças eu trabalhei aqui essas carreirinhas de pontos altos fechados somente com cinco carreirinhas tá? então, essa parte aqui em cru da tampa do vaso eu gastei um total de 139 gramas agora, essa daqui é a base do nosso tapete da pia tá? no tapete da pia eu uso três flores e lá como nós já pesamos as três flores elas ficaram com um total de 48 gramas então, eu já pesei a base e tirei as 48 gramas das três flores e essa base aqui no fio cru ela ficou pesando um total de 180 gramas tá? assim como na tampa do vaso eu fiz aqui as duas carreirinhas no square a primeira e a segunda foi onde eu fiz a união e trabalhei mais uma duas três quatro cinco carreirinhas de pontos altos fechados e aqui eu fiz ó os dois lequinhos então, em todas as peças eu diminui uma carreirinha de pontos altos fechados e agora aqui a nossa terceira peça é o tapete do pé do vaso aqui nós temos o encaixe e ele também eu diminui uma carreirinha tá bom? as flores ficaram com 33 gramas tirando as 33 gramas das folhas esse tapete aqui ficou com 129 gramas fazendo também aqui as duas carreirinhas do square mais uma duas três quatro cinco carreirinhas de ponto alto fechado eu diminui aqui a última carreirinha e fazendo dessa maneira gente quando nós chegarmos aqui ó na última carreirinha deixa eu focar pra vocês na última carreirinha do leque ela iria vir do avesso tá? porque como é uma carreirinha de vai e vem eu fui do lado direito aí quando eu chegava aqui eu ia voltar com essa parte aqui do avesso mas como essa seria a última carreira o que que eu resolvi fazer? eu resolvi vir aqui cortar o meu fio dessa carreirinha e voltar e prender ele aqui pra que essa última carreirinha ficasse também do lado direito tá? então essa foi uma modificação que eu fiz porque na videoaula nós fazemos com seis então fazendo com seis dá certinho pra última carreira ficar do lado direito porque é importante que a última carreirinha fique do lado direito porque a hora que a gente for voltar fazendo o biquinho aqui com os picôs né nos pontos baixos essa última carreira ela vai ficar em evidência e se eu fizer ela do avesso vai ficar um pouquinho estranho por isso eu resolvi fazer assim cheguei aqui eu arrematei o fio né cortei o fio da penúltima carreira tá ali ó e aí eu voltei aqui novamente e comecei pra que ela ficasse do lado direito e aí gente ficou super lindo o nosso tapete do pé do vaso agora eu vou pegar o nosso fio laranja e eu vou passar fazendo as três peças vou pesar tudo separadinho e aí eu volto mostrando pra vocês o resultado final desse jogo de banheiro então pessoal bora lá crochetar voltei pessoal com vocês com os nossos tapetinhos finalizados eu confesso que eles ficaram muito lindos eu vou aproveitar que eles estão dobradinhos aqui pra tá pesando cada um com vocês e aí depois quando eu trazer eles abertos eu passo o tamanho passo quanto que eu gastei de cada uma das cores e no final eu vou trazer pra vocês o valor que eu vou vender esse lindo jogo de banheiro então aqui eu já vou ligar a nossa balancinha e a primeira peça que eu vou pegar pra tá pesando é o tapete do pé do vaso então deixa eu pôr aqui ó ver quanto que vai ficar pesando então esse tapetinho do pé do vaso deu um total aqui ó de 383 gramas agora pessoal aqui eu já coloquei o tapete da pia porque como eu tô gravando com a mão sem o tripé então pra não ficar balançando muito vocês eu vou colocando as pecinhas e depois eu volto mostrando o peso então a nossa tampa do vaso ficou pesando um total de 447 gramas e por último aqui o nosso tapete da pia ele ficou pesando ó 495 gramas então esse jogo ele não é muito econômico gente porque ele é feito todo em pontos altos fechados por isso ele gasta bastante barbante vou colocar aqui novamente as outras duas pecinhas né porque o nosso jogo ele tem três peças e o jogo inteirinho ó completo com as três peças ficou pesando um quilo 323 gramas agora eu vou abrir peça por peça e vou passar pra vocês quanto eu gastei de cada uma das cores então a primeira pecinha que eu trouxe pra vocês foi a tampa do vaso gente olha que coisa mais linda que tá essa cor ele é um laranja vivo lá da FFA Barbantes e ficou super bonito né deu um contraste bonito com esse cru bem clarinho e esse laranja bem vivo e o mescladinho também caiu super bem essa combinação com esse tom aqui do laranja então gente a nossa tampa do vaso ela ficou com a medida de 58 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura ficou super linda essa peça pra confeccionar a tampa do vaso então nós usamos duas flores que ficou pesando um total de 33 gramas depois pra fazer o cru tanto essa parte central quanto aqui o biquinho da lateral eu gastei um total de 159 gramas e o laranjado também pra fazer essa parte aqui essa parte aqui dos picôs e a correntinha de laranjado foi gasto um total de 255 gramas tá contando também aqui atrás a nossa telinha que eu fiz também com a cor laranjado e pra deixar bem lindo coloquei aqui as nossas pérolas pra dar um charme todo especial como é pra pronta entrega eu fiz com amarração porque assim a cliente ela consegue adaptar ao tamanho né da sua tampa de descarga agora nós temos aqui o tapete do pé do vaso olha que lindo gente que ele ficou ficou também um tamanho bem grande gostei bastante da medida ele ficou contando daqui até a pontinha ali do picô com 58 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura e a abertura aqui tem um espaço de 18 centímetros olha como que ficou gente bem lindo o nosso tapete do pé do vaso tá vendo olha que bonito que ele ficou eu tô encantado nessa combinação de cores né do cru com o laranja vou passar pra vocês agora quanto que eu gastei de cada uma das cores pra confeccionar ele então pra fazer as duas flores foi gasto um total de 33 gramas pra tá fazendo todo o trabalho usando o fio cru eu gastei um total de 150 gramas e no laranja nós gastamos um total de 199 gramas lembrando que é contando já o cru tanto da parte central quanto do bico e o laranja também quanto dessa parte do bico e aqui do nosso cordão de correntinhas agora eu vou abrir pra vocês o tapete da pia pra vocês verem como que ele ficou super lindo e aqui gente é o nosso tapete da pia que é a nossa última peça do jogo de banheiro e olha como ele ficou super lindo deixa eu passar pra vocês verem todos os detalhes dessa cor laranja vivo desse mescladinho olha que lindo gente ficou um trabalho bem bonito eu adorei o resultado desse jogo de banheiro olha que coisa mais linda que ficou esse tapete né e o nosso tapete ficou com uma medida ótima ele ficou com 69 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura então ficou um tamanho ótimo de tapete pra gente colocar na pia ou na entrada da porta do banheiro então pra confeccionar esse tapete eu gastei um total de 3 flores que ficaram pesando 48 gramas no cru eu gastei um total de 210 gramas e no laranja foi gasto um total de 288 gramas e olha como ele ficou super lindo esse tapete como eu disse pra vocês nós temos a videoaula dele aqui no canal mas pra fazer quando eu fiz na videoaula eu fiz todos eles todas as peças que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo eu fiz com uma carreirinha a mais tá então eu fiz tanto aqui no cru com 6 carreirinhas de pontos altos quanto aqui na outra parte do outro barrado duplo com 6 carreirinhas de pontos altos então vocês vão ver em todas as videoaulas que eu fiz dessa maneira mas nessa pronta entrega eu fiz com 5 5 somente no cru e 5 somente nessa outra cor eu vou deixar pra vocês todos os links com todas as videoaulas desse jogo de banheiro são 4 videoaulas uma do tapete da pia outra da tampa do vaso outra do tapete do pé do vaso e outra do porto papel higiênico que eu não fiz nessa encomenda e uma outra dica que eu vou trazer pra vocês que eu fiz de diferente foi que na videoaula eu pego pra fazer essas alcinhas aqui de 6 correntinhas nesse primeiro ponto baixo do leque aqui tá vendo aqui nós temos essa primeira carreirinha de leque e eu já prendo logo nesse ponto baixo aqui tá vendo já que nesse vlog nessa produção eu prendi pegando aqui ó no ponto nesse na cabecinha do ponto alto tá porque aqui na frente eu vou mostrar pra vocês vocês vão entender melhor eu vou mostrar nesse daqui laranjado tá vendo a gente faz duas carreirinhas de leque aqui é a primeira aqui é a segunda esse ponto alto que fica entre um leque e outro da segunda carreira a gente pega fazendo um ponto relevo então eu pego por trás do meu ponto tá vendo aqui e aí a cabecinha desse ponto alto deixa eu tentar focar pra vocês verem melhor pronto ó a cabecinha desse ponto alto ela fica aqui solta então foi o que eu fiz aqui tá vendo ó eu peguei com o fio colorido em cima dessa cabecinha e aí a gente ganha praticamente uma carreira porque se eu fosse começar fazendo as minhas correntinhas pra formar o segundo barrado aqui no pé do ponto alto como eu faço na videoaula eu iria ficar com a primeira carreirinha nesse pedaço aqui e já eu pegando aqui em cima é como se eu ganhasse uma carreira a mais né como se o meu trabalho ele ficasse maior e gastasse menos por isso que ao invés de fazer seis eu fiz cinco então essa é uma dica muito ilegal se você for querer fazer esse modelinho igual lá na videoaula ao invés de você pegar aqui como eu tô explicando na videoaula vocês podem pegar na cabecinha do ponto que vai ficar livre né porque eu fiz aqui o ponto em relevo então eu peguei por trás essa cabecinha ficou livre né como nós temos aqui ó vocês podem ver aqui no laranja tá vendo a cabecinha do ponto alto aqui livre e aí vocês ganham uma carreirinha então essa é uma dica que eu quis trazer pra vocês tá tem gente que vai reclamar que vai falar que eu falei demais mas os vlogs gente é pra gente passar todas as dicas e todas as informações pra vocês por isso que eu gosto de trazer bastante dica bastante informação porque quem me acompanha quem me segue né faz tempo gosta dessas dicas porque assim se vocês quiserem fazer vocês vão conseguir fazer da maneira como eu fiz o meu tá bom então aqui agora eu trouxe pra vocês as nossas três peças e esse jogo de banheiro gente eu vou estar vendendo ele a 130 reais tá mas dá pra gente vender de 120 até 130 reais é um preço bem bacana porque vai bastante fio né como vocês viram foi mais de um foi quase um quilo e quatrocentos de fio e ele é todo feito em ponto alto fechado então dá um pouquinho mais de trabalho a gente demora um pouquinho mais e gasta um pouquinho mais de barbante mas fica um jogo super lindo tá então lembrando vou deixar pra vocês a videoaula de todas as peças aqui na descrição do vídeo vou deixar também na descrição do vídeo o link do meu instagram e do meu facebook caso vocês queiram ver as minhas fotos ver as fotos dos meus trabalhos acompanhar tudo que eu tô fazendo vocês conseguem estar acompanhando por lá tá bom então chegou até aqui não se inscreveu corre se inscrever gente não se esqueça deixem o meu joinha que ele é muito importante e escreva um comentário pra mim do que vocês acharam dessa combinação de cores e desse laranja lindo que é o laranja vivo lá da FFA Barbantes então pessoal o nosso vídeo de hoje foi esse um beijão pra todos e fiquem com Deus o que é isso? o que é isso?